Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelos 15 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários um top 10 ou até mesmo um top 20 melhores MCs, os MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, tamo junto, é nóis, se inscreva no canal.